A Prefeitura de Rio Preto divulgou hoje a morte de um dos hipopótamos que vivia no zoológico da cidade. O animal nasceu lá mesmo, viu gente? Em maio de 2012 e recebeu o nome de Manchinha. Fernanda Marião tá no zoológico, tem todos os detalhes pra gente. É uma história do mínimo inusitada, né? Não é algo muito comum na região e que acaba movimentando não só as autoridades como também a população, né Fernanda? Já se sabe exatamente o que provocou a morte dele? Bom dia pra você. Bom dia pra você Marcelo, bom dia a todos. Então, um exame vai sair daqui dois meses e vai poder comprovar a causa da morte. Mas o que já se sabe é que foi encontrado um objeto estranho dentro do estômago do intestino desse animal. O Samuel, ele é biólogo aqui no zoológico, ele vai conversar com a gente e explicar. Samuel, bom dia pra você. Já dá pra saber o que causou a morte desse animal? Bom dia, bom dia a todos. Não, a gente ainda não fechou nenhum tipo de diagnóstico, né? Nós, durante a necrópsia, a gente recolheu esse corpo estranho que foi encontrado próximo à válvula helio-secal, que é a junção entre o estômago e o intestino do animal e colhemos material pra análise de praticamente todos os órgãos. Então, a gente ainda vai, já mandou esses materiais pra análise e vamos esperar aí cerca de 60 dias pra que voltem os resultados. A alimentação desses animais, ela é muito regrada, vocês tomam muito cuidado com isso. Qual seria a hipótese pra esse objeto estranho ter parado dentro do estômago, dentro da barriga desse animal? Sim, a dieta deles é excelente. A gente tem muito cuidado no preparo aqui, tanto da parte do capim, do volumoso que ia pra eles, a ração e a parte de legumes. A hipótese, a gente não sabe ao certo ainda o que é, né? Primeiro, a gente ainda está tentando identificar qual é esse material. O material ainda, ele estava totalmente embolado, muito compactado no intestino do animal. A gente está tentando secar com o máximo de cuidado possível pra tentar identificar o que é. Após a gente conseguir chegar no diagnóstico do que é esse corpo estranho, aí sim a gente vai ver as hipóteses possíveis de onde veio esse material. Mas pode ser que alguém tenha jogado, algum visitante jogado lá, ou um lixo que acabou voando ali pro recinto? Sim, pode. Pode ter sido algum corpo estranho que alguém jogou lá acidentalmente ou propositalmente, ou alguma coisa que pode ter voado lá pra dentro do recinto. A gente ainda tem um grande ponto de interrogação nesse sentido. De qualquer forma, é uma morte, uma situação que o pessoal aqui do zoológico lamenta muito, né? Sim, com certeza. Todo mundo que é envolvido com esses animais sabe que o carinho que a gente tenta tratar eles ao máximo, né? Os tratadores que lidavam com esse animal todo dia, eles faziam um condicionamento com ele pra ele manter a boca aberta e tudo mais, de forma preventiva. Então, eles ficaram muito chateados, o pessoal ficou todo mundo chateado. A gente lamenta muito a perda dele, mas paciência, essas coisas infelizmente acontecem. O mais certo da vida é a morte e a gente vai ter que saber lidar com isso uma hora ou outra, né? A gente fica triste e espera que a população entenda que o nosso empenho aqui sempre é grande. A gente sempre tá tentando fazer o melhor pro bem-estar desses animais. E a gente lamenta muito. Todo mundo tá em luto aqui. Muito obrigada pela sua participação. A gente lamenta também a morte do Manchinha. Casa Grande, o que acontece? Em 2015, uma situação muito semelhante acabou com a morte de um outro hipopótamo em Aracatuba. Também foi encontrado um corpo estranho dentro desse outro animal. E como eu já disse, daqui dois meses vai sair o resultado pra saber de fato o que causou a morte desse hipopótamo. Casa Grande. E agora você falando, Fredana, me lembrei de um outro caso que teve aqui na região, que foi em Presidente Prudente, inclusive amanhã completa dois anos, viu? Foi a Tatá, que era então um hipopótamo fêmea que vivia na cidade da criança. Teve problemas aí também e acabou morrendo. Enfim, é um animal que não é nativo do Brasil, né? Então a gente sabe que tem toda essa questão de adaptação. Mas muito importante que é a questão dos problemas enfrentados, muitas vezes por visitantes desses locais que eles ficam. Acaba arremessando objetos, o que é muito problemático pra saúde deles. E aquela velha máxima, né, Fernanda? As pessoas já têm poucas opções de lazer. E quando encontram, como é o caso de zoológicos na região, vão ficando cada vez com menos opções aí pra quem quer se divertir no fim de semana ou então acompanhar a vida animal aqui na região. Obrigado, viu, pelas informações, Fernanda. A gente tá trazendo aqui ao vivo no nosso SBT Interior.